O que é boeda comprida? O que é boeda comprida? O que é boeda comprida? Quando é que está? Ainda abaixo já pode estar desfechado. Estilo são... Cá no touro, não está? 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 Amor... Anda, Tiago, fica aqui a mão, anda. Segura, está cá. Anda, filho. Não, não quero. Não quero. Malta, que seja o primeiro. Ai, espera, eu vou ficar assustada. Estão lindões. Um, dois, três... Apoio extra! Vá, vá, vá. Vá, vá, vá. Vá, vá, vá. Vá, vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá, vá. Vá, vá. Ah, vamos lá. Não, 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 não. Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Se consegue acrescentar-te ali alguma hora.